Foi anunciada hoje a redução da alíquota do imposto de importação para 100 produtos usados como matéria-prima por indústrias, como as de automóveis, eletroeletrônicos e construção civil. A Organização Mundial do Comércio estabelece impostos de importação. Para bens industrializados, o máximo é de 35% sobre o valor original. Já para produtos agrícolas, a taxa pode ser de até 55%. Em setembro do ano passado, o governo aumentou a tarifa para 100 itens como aço, produtos químicos, vidros, combustíveis, fertilizantes, inseticidas e celulose. Desde então, quando essas mercadorias entravam no Brasil, eram taxadas em 25%. A medida foi tomada na época para incentivar a produção nacional. Agora, o governo anunciou que não vai mais prorrogar por um ano esta alíquota de 25%, mas ela vale até o fim de setembro. Depois disso, o imposto de importação passa a variar entre 10% a 18% sobre o valor original de cada um dos 100 itens que fazem parte da lista. Esses produtos poderão ter uma queda de preço, ou pelo menos haverá um aumento de competição no mercado desses insumos, de modo a evitar que haja elevações de preços. Para justificar a medida, o governo aponta a valorização do dólar em relação ao real. Como essas matérias-primas entram na produção de mercadorias vendidas aqui no país, elas estão sendo vendidas mais caras. O resultado é uma pressão sobre os preços, a inflação. A inflação está controlada, está caindo e caindo para um patamar bastante baixo. O ministro da Fazenda também falou sobre os investimentos dos estados em obras de mobilidade urbana. Guido Mantega defendeu que os estados só poderão contrair empréstimos do governo federal caso cumpram a lei de responsabilidade fiscal, que em linhas gerais não permite um endividamento maior do que a capacidade de pagamento da dívida.